Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Eu sou a Tia Figenia e nós vamos começar mais uma aula de português. Nós vamos conversar, ler uma linda história. Uma história que fala de encanto, de princesa, príncipe, reino, rainha. E aí, vocês estão curiosos para saber? Nós vamos resgatar na aula de hoje um ponto clássico. Fica ligado que está começando a aula do terceiro ano. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. Vamos lá. Vamos lá. A leitura dessa história está lá no WhatsApp. Você pode fazer a leitura junto com a Tia. A Cinderela. Cinderela era uma moça muito linda que vivia em um reino, mas ela morava com sua madrasta e duas irmãs mais velhas e elas eram mulheres muito bravas e más, que faziam Cinderela de trabalhadora e de empregada doméstica. Cinderela, já lavou as roupas? Passou. Cinderela, onde está o jantar? Preste atenção no seu serviço. Gritava e mandava as irmãs e a madrasta. Cinderela sofria muito com a maldade das irmãs e a madrasta. Era muito descaso que elas a tratavam. E Cinderela ficava muito triste com tudo isso. Até que um dia Cinderela recebeu um convite do reino que o príncipe iria dar um baile e escolher a sua noiva. O príncipe gostaria da presença de todas as nozelas do reino. Então, a madrasta pensou, seria uma grande oportunidade para minhas filhas começar os preparativos para o baile e Cinderela ajudou-o a preparar a madrasta e as irmãs maldosas. Após elas estarem arrumadas, Cinderela voltou para o trabalho doméstico. Cinderela ainda tinha esperança de poder ir ao baile do reino. Mas Cinderela não tinha vestido, não tinha sapato e não tinha dinheiro. Assim não tinha como ir ao baile do reino. Foi quando apareceu a fada madrinha e a salvou, a Cinderela. Nossa, Cinderela, você precisa de um vestido novo. Cinderela, com o meu encanto, você poderá ir ao baile e impressionar o príncipe. Você terá um vestido, um sapato de cristal e uma carruagem para levá-la. Cinderela ficou muito feliz com a ajuda da fada. Mas a fada madrinha disse, lembre-se, este encanto irá durar até meia-noite. Depois deste horário, tudo voltará a ser como antes. Enquanto isso, no baile. A madrasta apresenta sua filha para o príncipe e fala para ele dançarem. O príncipe, muito educado, disse, depois iremos dançar. Aproveite o baile. Tchau. O príncipe saiu correndo. Cinderela chega no baile do reino e o príncipe fica apaixonado por ela. Ela apresenta sua filha para o príncipe. Cinderela chega no baile do reino e o príncipe fica apaixonado por ela. Ele a convida para dançar. Cinderela surpreende a sua madrasta e as irmãs. Mas, quase chegando à meia-noite, Cinderela lembrou o que disse à fada madrinha. À meia-noite, tudo voltará a ser como antes. Cinderela saiu correndo do baile. Na correria, acabou perdendo o sapatinho de cristal. O príncipe apaixonado ficou sem saber o que aconteceu e foi atrás de Cinderela, que já havia partido na carruagem. O príncipe achou o sapato de cristal da Cinderela e saiu desesperado para encontrá-la. Ele começou a experimentar o sapato de cristal em todas as dozelas do reino. A esperança de achar Cinderela, até que chega na casa de Cinderela. Cinderela experimenta o sapatinho e a surpresa. Serviu, alteza, esta é a Cinderela, disse o empregado do reino. Cinderela calçou com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Essa história pertence ao gênero, conto de fada, porque a ideia é fantasiosa. Nós temos uma personagem que sofre bastante e que precisa de ajuda de uma fada. Geralmente, os contos de fada começam com essa expressão, era uma vez. Para explicar que o conto de fada não acontece de fato naquele determinado momento. Ele pode ter acontecido há muito tempo, como também nesse momento. Os contos de fada são contados às crianças desde a Idade Média. E ajuda a mostrar muitas ideias de valores. E também ajuda a mostrar o que não devemos ser. Imagine aí, será que a vida da Cinderela era legal? Como ela era tratada pela madrasta e suas irmãs? Será que era uma forma certa de tratar uma pessoa? Nós acabamos de ver, perceber o lado do bem e o lado do mal. Quem é a boazinha? Quem é a má? Os contos de fadas geralmente têm isso. A raposel, quem é o personagem bom? Quem é o personagem mal? Na história, Chapeuzinho Vermelho, será que o lobo era o bonzinho da história? Na história que acabamos de ler, a madrasta era uma mulher arrogante e muito orgulhosa. E suas filhas também se espelhavam em seu comportamento. O que podemos aprender com isso, terceiro ano? Que nós repetimos o comportamento de pessoas próximas a nós. Por isso, eu e você devemos ter bons comportamentos para que as pessoas possam se espelhar em nós. Vimos também que Cinderela também era tratada de forma diferente. Vimos também que Cinderela dormia em um quartinho, ao contrário de suas irmãs, em quartos luxuosos. Enquanto suas irmãs tinham camas macias, roupas luxuosas, Cinderela não tinha nenhum vestido. Vocês já pararam para pensar que existem muitas crianças, que nem a Cinderela, que não tem uma roupa, um calçado, que precisam trabalhar ao invés de estudar. Algumas crianças até moram na rua e precisam de ajuda. A nossa Cinderela, apesar dela ser muito maltratada, de estar sendo suja, tendo que trabalhar, estar sempre mal vestida e mal alimentada. Mas ela, sim, era muito mais bonita do que as suas irmãs e sua madrasta. Por que será que ela era mais bonita, hein? Segura aí que eu vou contar para vocês. Porque a beleza da moça refletia amor, bondade, humildade, e é assim que devemos nos comportar. A beleza interior do nosso comportamento é o que mais importa. E é ela que devemos passar, refletir a nossa beleza de fora. Se a Cinderela fosse amargurada, chata, mal educada, reclamona, ela, com certeza, seria bem feia, que nem as suas irmãs. Por isso, por ela refletir amor, bondade, ela chamou a atenção de quem? Ah, pensou que era do príncipe, né? Não, ela chamou a atenção da fada madrinha. A fada madrinha estava ali olhando, vendo o comportamento de Cinderela. E como percebeu que ela era amorosa, boazinha, ela logo tratou de ajudar a Cinderela a ir ao bairro. Transformou o seu vestido, logo aprontou uma carruagem, os sapatos. Então, ali aparece o grande lance da história. O sapatinho de cristal, que estava lá justamente para ligar o encontro da Cinderela com o príncipe. O final da história você já conhece, você vai reler a sua história em casa. Se liga aí, que agora é hora da interpretação textual. Vamos lá, terceiro ano. A tia vai pedir que vocês copiem no caderno de vocês, tá certo? Matéria de português. Não se esqueça de fazer o cabeçalho, tá? Vai copiar as questões, deixar espaço para a nossa interpretação de texto. Vamos lá. Primeira questão, terceiro ano. Qual é o título do texto? Ah, essa é fácil, né? Vocês já sabem. Questão dois. Que expressão começam os contos de fadas? Qual é a frase que o texto geralmente começa? Terceira questão. Como era a madrasta da Cinderela? Questão quatro. Como a fada madrinha ajudou a Cinderela? Questão cinco. Apesar de estar mal vestida, por que ela era mais bonita que as irmãs? Questão seis. Você vai retirar do texto cinco palavras, polissílabas. Lembra da nossa aula? Questão sete. Que ordem a madrasta gritava para a Cinderela? Bom, é isso. Leiam a historinha e até a próxima aula.